Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês mais uma sobremesa aí simples e fácil de fazer e com poucos ingredientes, né? Nós vamos utilizar nessa receita aqui, ó, ingredientes simples, né? Ó, como um pacotinho aqui do suco tang de maracujá. Vamos utilizar uma caixinha de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite para fazermos aí a nossa primeira parte da sobremesa, tá? É uma sobremesa que fica muito gostosa e que vale a pena você estar fazendo. E para começar a nossa receita, nós vamos adicionar aqui então, ó, uma caixinha de leite condensado. Adicionamos então aqui, ó, uma caixinha de leite leite condensado. Vou adicionar o meu pacotinho aqui, ó, de suco de maracujá, né? E vou misturar até diluir bem, tá? misturar bem. Misturou bem, você vai adicionar então duas caixinhas de creme de leite. adicionou as duas caixinhas e vai misturar. misturar bem, pessoal, ó, como é que fica bem, né? Cremoso. Agora você pode colocar no refratário, eu vou colocar nas taças, tá? E aqui eu tenho então algumas taças, né? E eu vou colocar aqui a nossa sobremesa, tá? E vou deixar um espacinho aí para um creme aí que a gente vai preparar. Coloquei então o nosso creme aqui, ó, nessas três taças, tá? Se você preferir, pode colocar numa travessa também, não tem problema nenhum. E deixei esse espacinho aqui, tá? Enquanto a gente vai preparar o nosso creme, eu vou levar à geladeira. Bom, pessoal, e para preparar a nossa cobertura de chocolate para a sobremesa, eu vou precisar aqui, ó, de uma caixinha de creme de leite, tá? Que eu já coloquei na panela. E uma xícara aqui, ó, de 200 ml de chocolate, né? Aqui eu tô utilizando o Nescau. Vou misturar, tá? E depois de misturar bem, eu vou ligar o meu fogo, tá? E se você tá gostando dessa sobremesa, né? Não esquece aí de deixar o seu like para ajudar o nosso canal a crescer. Então, agora eu vou ligar o meu fogo. Liguei o meu fogo, né? E eu vou misturar até começar a ferver. E olha só, pessoal, já começou a ferver, né? E agora, então, eu vou desligar, né? Agora eu vou deixar esfriar, né? Para a gente poder colocar na nossa sobremesa, né? Essa cobertura. Quando esfriar, ela vai engrossar um pouquinho mais. Pessoal, o nosso creme já esfriou, né? Então, agora nós vamos colocar nas nossas taças, tá? A nossa cobertura de chocolate. E olha só, pessoal, como é que ficou, né? As nossas taças. Agora, então, eu vou levar à geladeira, né? Para gelar um pouquinho a nossa sobremesa antes de a gente consumir. Bom, pessoal, e aqui está o resultado da nossa sobremesa, né? Vou pegar aqui com uma colher para vocês verem como é que fica. Bem cremosa, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Se você fizer, não esquece de deixar aí no comentário, deixa o seu like, né? Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.